Chegou aquela semana que elas não brigam com a gente Trata você com carinho pra caprichar no presente Dia 12 chegando, dia dos namorados E elas não querem saber de ganhar presente barato Frases que todas falam, que direto elas comentam Ciumenta eu? Eu não sou ciumento Pegou meu celular nas escondidas, ela mexeu Depois veio falar, só tô cuidando do que é meu Fala que confia em mim, eu não entendo é nada O problema não é você, são as perigas te atirar Falei pra ela, amor, só tenho olhos pra você Ela falou, que bom, então dá o celular pra eu ver Toda mulher é igual, só te interesso que elas mudam Me fala porque curtiu a foto dessa vagabunda E se na rua outra mulher me cumprimenta, isso acontece E essa rapariga, de onde você conhece? Se uma outra mulher me olha, é mais homem ou assim Tá olhando o que? Perdeu alguma coisa aqui? Não são controladoras com a gente, nem um pouquinho Aonde você tava, foi que horas? Foi sozinho? Uma amigada de infância, depois de anos eu vi Mozão me cutucou, tu perdeu alguma coisa ali Com quem mais de você, isso também já aconteceu Amor, tá em casa? Tô Então por que liguei no fixo e você não atendeu? Falar que não é ciumento, olha o que eu tenho que aguentar Ué, por que tá no silencioso o seu celular? Tu quer ver essa mulher braba e com ela arrumar a encrenca? Oxe, por que você mudou a senha? Amorar é bom demais, tem atenção, compreensão Às vezes sai do controle um pouquinho a situação Por que que tá online e não fala comigo? Apaga uma mensagem porque não é pra mim que era pra ter vindo As bichas são marrentas, mas a gente gosta delas Dá o trabalho do caramba, mais comum viver sem elas Pra todos os casais, o feliz dia dos namorados Gratidão por ter alguém especial do nosso lado Obrigado